Música Oi gente, hoje eu estou aqui na ponte Excílio Luz Cartão Postal daqui de Florianópolis Essa ponte, ela foi construída em 1922 E ela tem 821 metros E é o maior vão pêncil do mundo E é um dos principais cartão postal daqui de Florianópolis, Santa Catarina Quer conhecer essa ponte linda que tem uma vista incrível? Então, vem comigo e vamos conhecer a ponte Excílio Luz Música 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 E aí 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 Bom, gente, terminei de gravar aqui na ponte Ercílio Luz, o cartão postal daqui de Floripa. Então, quando vocês vierem aqui para Florianópolis, vem dar uma volta nessa ponte e tenta pegar o pôr do sol, que é incrível. Essa ponte é demais. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece, curte, comenta, compartilha e se inscreve no canal, porque toda segunda às 11 tem vídeo aqui. Fui! 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 Fui!